Confira agora algumas especificações técnicas. O MicroTik OniTik X-Expoint U5H-ND é um amapal outdoor, resistente e com antenas 1i de dupla polarização 7.5 dB, o companheiro perfeito para SXT, ou para qualquer outro dispositivo padrão 802.11. O MicroTik OniTik X-Expoint U5H-ND é usado em conjunto com a SXT 5H-ND, atuando como ponto de acesso, podendo ser aplicada em ambientes externos, e oferecendo uma solução completa em 5.8 GHz utilizando tecnologia MIMO. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. MIMO.